E aí pessoal, eu sou o Eduardo Debita em Corte Meira Flores Antes de mais nada, inscreve no canal Adiciona no canal Bom, eu recebi um vídeo Cara, que foi um negócio seguinte Felipe Neto falando Que ele é contra o comunismo Roda o break aí E aí pessoal Bom, o negócio é o seguinte Eu recebi um vídeo aí Como eu falei antes do break Que Felipe Neto Ele é contra o comunismo Eu achei meio estranho Porque, cara Ele é um tempo atrás Ele deu uma entrevista lá com o Barroso Pra quem não sabe O Barroso Ele foi defensor Ele foi colocado lá Com o ministro do STF Pela Dilma Que era uma Foi até guerrilheira Era da turma do pessoal lá Que assaltava banco Fazia um monte de coisa Olha, o pessoal era sinistro Entendeu? E Barroso defendeu César Batiste Que o cara foi E defendeu contra E disse que defenderia de novo O cara foi extraditado O cara era um assassino Entendeu? Aí, tipo Tu fala que tu é contra uma coisa Mas aí tu vai até fazer live Com pessoas Que eles acreditam Em todo esse sistema Do comunismo Entendeu? E muitas pessoas voltadas Que chegam próximo Assim Ao Felipe Neto No caso Essas pessoas São a favor do comunismo E tem ligação Com os partidos comunistas Entendeu? Ou vieram assim Ou tiveram um legado Voltado a isso Então olha o vídeo Dá uma olhada no vídeo Pra ver o que ele tá falando Não adianta eu só falar Se vocês não vêem Na íntegra Pelo menos pra mim Tem a minha opinião Eu tenho a minha opinião Cada um tem a sua opinião Mas dá uma olhada aí Gente, desculpa Eu odeio o comunismo Muito Tipo, muito Assim, num grau Que pra mim o comunismo Tinha que ser não só proibido Como ele tinha que ser criminalizado Então desculpa Isso te ofende Se você é comunista E acha o máximo o comunismo Pra mim ele tinha que virar crime mesmo Um abraço bem grande Pra você que acha que o comunismo É o máximo E tuíta usando seu iPhone Ai pronto Vai dar testão Vai falar Porque o comunismo Não diz que a gente não pode ter iPhone Porque o comunismo É todo mundo poder ter iPhone Gente, não adianta Essa galera que faz humanas em faculdade Eu espero vocês envelhecerem Que passa Só faz e passa Agora que você olhou o vídeo Né Que você provavelmente viu o vídeo O que eu tenho pra falar pra vocês O negócio é o seguinte Muitas pessoas que estão indo assim Voltando Ou chegando próximo assim Do Felipe Neto Caso ele não tenha se dado conta Eu acho que não se deu Essas pessoas Muitas pessoas que estão perto Ou próximas dele Pra ficar fazendo live Pra ficar próxima dele Pra Querer São pessoas Que Uma boa parte dos brasileiros Não gosta Não gosta Caso ele não se dê a conta Entendeu É o que eu tô falando Que esse pessoal Que tá lá São pessoas São pessoas Que dependem do voto Pra eles conseguirem receber dinheiro Então eles dependem do Felipe Neto Ou caso o Felipe Neto Não tenha anotado Pra eles Favorece O fato de ter que falar Com o Felipe Neto Entendeu Porque daí o Felipe Neto Tirando Quem é do STF lá Mas no caso dos outros Todos que vierem E se ele deixar Se o Felipe Neto deixar Eles vão fazer até fila Na porta Pra poder aparecer Porque quando tem alguém Que é considerado do bem Ou alguém que Por exemplo Ele lida com criança Se tem um apelo Se tem um apelo bem grande Cara Os políticos vão fazer Fila na porta do Felipe Neto Pra tentar ficar fazendo live Em entrevista O Felipe Neto Eu acho que ele imagina Que os caras Gostam dele Que ele é uma pessoa Que ele é apreciada E coisas e tal Que ele tá indo lá Pra editar Na hora E coisas e tal Cara Eles querem tudo lá perto Caso o Felipe Neto Não tenha se dado conta Eles querem a pessoa perto Porque eles querem É os seus seguidores Que eles querem Ah o cara conhece o Felipe Neto Eu vou votar no cara Caso o Felipe Neto Não tenha notado Então O Felipe Neto Está sendo usado Por todos os políticos Eu particularmente Eu jamais Jamais Eu faria live Com alguém Tipo Não digo todo mundo Mas uma boa parte Do pessoal do Senado Eu não faria Ou do STF Entendeu Porque são pessoas Que pra mim Não tem respeito público Brasileiro Entendeu Eles são muito mais São pessoas Que menos gostam deles Entendeu Do que tem muito mais gente Que gosta Então Pra mim Eu acho que Esse público aí Por incrível que pareça Eles são queimar filme Pra caramba Então Eu acho que não tem apego Cara Ele pode ir lá Tá Tá achando que tá Pá que legal Não sei o que Não sei o que Que tem Que passa pela cabeça dele Mas no meu ponto de vista Ele tá sendo usado Pelos políticos E isso não é legal Isso não é legal Eu não gostaria De estar sendo usado Político Porque daí eles vão usar A minha imagem E usar as pessoas Que eu tenho Seguidores que eu tenho Pra poder acompanhar E Seguir a minha pessoa Pra ver se Meus seguidores Votam Porque eu andei falando Junto com ele Eu andei conversando com ele Então isso aí é muita Muita malandragem aí E ele se envolver Com a política Assim dessa forma Eu acho que eu Fim da picada pra ele Assim Nesse aspecto Ele pega Que ele der Fale Agora tu assumiu um lado Dizer que tu não gosta De uma coisa E depois andar Circular com todo o pessoal Que tem um legado Estranho Bah É meio que uma filme Mas tudo bem Aí ele reclama Que o pessoal Tá xingalhando Xingando ele Muito na internet Mas é claro Cara Tu pega E tá indo Andar com o político E ficar fazendo Livezinha com gente Que o pessoal não gosta Tu queria o que? É o que ia acontecer Então todos aí Acompanhem Minhas opiniões Terça e quinta Normalmente tem live Mas eu tô fazendo Quase todo dia Um abraço a todos E acompanhem o canal Tá? Falou pessoal Acompanhem lá meus playlists As coisas que eu gosto Que tem bastante conteúdo bacana Falou Um abraço a todos